Bom dia pessoal! Lotasso de nove novilhas de Irolando meio sangue Olha que novilha! Detalhe, seis novilhas prenhas de embrião meio sangue de sexado de fêmea e três novilhas inseminadas Mas todas com prenhas confirmadas Novilhas mansas, muito bem criadas Todas produtos de FIV, todas registradas Lote de nove animais Gadão pessoal! Um abraço!